Você está cansado de ver seus e-mails indo direto para a caixa de spam? E você sabia que um dos principais motivos para isso é simplesmente a falta de autenticação? Quando os servidores de e-mail não conseguem identificar a identidade do remetente, eles vão jogar o e-mail para a caixa de spam para proteger os seus usuários de possíveis atividades perigosas. Então aqui estão três coisas que você pode fazer usando os recursos do Mailbox para verificar o seu domínio e a identidade do remetente. Primeiro, verifique seu domínio. Use domínios de rastreamento personalizados para manter a credibilidade e a consistência nos seus links de e-mail. Sempre monitore a reputação do seu remetente, assim como as métricas de entrega dos seus e-mails, para que você consiga analisar e resolver algum problema quando ele surgir. Ao priorizar a autenticação do e-mail, você não vai estar apenas melhorando suas taxas de entrega, mas também melhorando o relacionamento e a confiança que os seus clientes têm em você. Está pronto para virar a chave nas suas estratégias de e-mail marketing? Então experimente o Mailbox ainda hoje. Visite builderall.com e use o código TOP50 para garantir 50% de desconto no seu primeiro pagamento.